Iniciativa do Diego, olha que legal, junta tudo aí! Bem, o caráter do Diego Ribas, é um sujeito absolutamente indiscutível. E aí, tirou uma foto com os garis, olha que legal! Bem-vindo, seu Diego Ribas! E mostra muito do caráter desse grupo, né? A gente sempre fala, os jogadores estão na linha de frente, nós aqui do vídeo que aparecemos, que fazemos parte de uma transmissão,